Olá, boa tarde, vou mostrar aqui para vocês Honda BIS 125 EX essa versão mais top da BIS rodas de greve, freia disco, partida elétrica e painel com odonto e marcador de combustível digital a BIS está linda, linda, linda está no reflexo aqui novíssima essa BIS manual, chave reserva está com apenas 27 mil quilômetros 2014 essa moto está nova, nova, nova linda a moto pneuzinho todo novo dianteiro eu acabei de colocar tinha muito linda impecável, toda originalzinha capa de banco ainda original está intacta linda, linda, linda uma partidinha pontinha show de bola excelente custo-benefício a cor branca nas mais bonitas que saiu também financiamos, parcelamos no cartão até 18 estamos em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo se você interessou nessa moto segue aí na descrição ao lado você vai entrar no site nosso vai ter o nosso contato para você checar se ela está no estoque ainda não e conversa comigo ou com a minha esposa Aline ok Gesner Felipe sou eu Aline, minha esposa só nós aqui na loja e mais um funcionário vem para cá vem para cá